Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, a gente começa hoje Ciências, né? Terceiro do Mestre, apostila 3. Então, abram lá, por favor, na primeira página de Ciências, que é essa daqui, ó, lá na idade 5, tá? Então, na primeira página, a gente vai ver lá. Ó, para conhecer a Terra, tu sabe quem é a Terra? Olha lá, então, a Terra é um dos oito planetas do Sistema Solar. O único onde sabemos que existe vida. Ela também apresenta muitas outras características interessantes, as quais você vai conhecer melhor neste capítulo. Então, nessa unidade, a gente vai falar sobre o nosso planeta, sobre o planeta Terra. E aí, ó, ele traz uma imagem aqui, ó, bastante interessante, né? Olha lá, o menininho, o cachorrinho, a casa, o carro, os prédios e o nosso planeta, né? O planeta Terra, tá bem? E a gente vai falar sobre ele, todinha essa unidade. Então, olha lá, na primeira página, já começa com uma atividade para você fazer. Então, essa atividade aqui, ó, quem nunca tropeçou ou caiu? Ou nunca derrubou um lápis sem querer? Então, é para você observar essa cena. Essa cena está acontecendo, pelo jeito, em uma escola, né? Os alunos estão lá no pátio, brincando de bola, pulando amarelinha, levando os livros, bolinha de gude, tá? E aí, você vai fazer a atividade 1. Observou a cena? Olha lá a primeira atividade. Na cena acima, é possível observar crianças pulando e jogando bola, folhas caindo dos galhos das árvores, objetos em movimento, como os livros caindo no chão, desenho em uma linha pontilhada que representa a trajetória dos elementos a seguir em relação à Terra. Trajetória é o caminho, o percurso que esse objeto vai fazer. Então, olha lá, observa a figura. Olha a bola que a menina chutou. A gente consegue ver aqui, ó, as folhas. Para onde essa bola foi? Você vai terminar de desenhar o caminho que ela seguiu. Os livros, olha esse livro aqui, ó, ele está caindo. Aonde que ele vai parar, tá bem? O menino está pulando. Aonde que ele vai cair, tá? Olha a menina aqui, ó, jogou um lixo, uma casquinha de banana. Aonde que vai parar essa casquinha de banana? E essa bola aqui, qual o percurso que ela vai fazer quando ele jogou ela para cima? Tá bem? Então, você vai fazer o desenho, pontilhadinho, ó, tá vendo? Pontilhadinho, igual a gente fez aqui, ó, da bola. Você vai continuar o percurso que esses objetos fizeram, certo? E aí ele fala, né, ó, o percurso da bolinha de gude verde, das folhas, da casca da banana, da criança jogando a amarelinha, da bola azul e dos livros, tá? São os percursos que você vai ter que fazer ali. Dois. O que acontece com as coisas que caem? Quando cai, por exemplo, o seu lápis no chão, o que acontece com o objeto que cai? E aqueles da cena, tá? Três. Quais dessas frases podem ser relacionadas à cena anterior? Aquela cena lá. Tudo que sobe e desce. Se cair do chão, não passa. O mandorinha não faz verão. E aí, que frase? Ou quais frases você acha que mais fala sobre a cena anterior, tá bem? E aí a gente vai para a próxima página. A Terra é redonda, né? Então, a gente já sabe que a Terra é redonda, né? Isso não é uma novidade para a gente. Mas, até o ano de 1961, ninguém nunca tinha visto a Terra do Espaço, tá? Mesmo assim, há dois mil anos atrás, algumas pessoas sabiam já que o planeta era redondo, tá? E essas pessoas eram, por exemplo, os gregos, né? Que observavam os barcos. Olha aqui o desenho aqui embaixo. Quando os barcos saiam para a navegação ou voltavam, eles observavam que os barcos apareciam primeiro na pontinha das velas, para depois aparecer o barco inteiro, né? Olha aqui o desenho, ó, a linha do horizonte. Então, começava a aparecer lá, ó, a ponta da vela, para depois aparecer mais um pedacinho do barco, para aparecer o barco inteiro. Nesse, nessa visão deles, eles perceberam, então, que a Terra era redonda. Bacana, né? Que observação legal. E aí, aqui em cima, fala assim, ó. Em 1961, o astronauta Rússio Iuri Gargarim foi o primeiro ser humano a fazer uma viagem espacial a bordo de uma nave. Iuri observou pela primeira vez a Terra do Espaço. Dois anos depois, também a russa Valentina foi a primeira mulher a ter ido para o espaço. Bacana, né? Então, só em 1961, que um homem foi para o espaço e viu que a Terra realmente era redonda, pôde comprovar isso. Mas, até então, era por observações feitas daqui da Terra mesmo, tá bem? Olha lá, e aqui explica, né? Que, com as imagens espaciais, a Terra parece uma superfície esfera perfeita. E a gente já viu lá na matemática que uma esfera é uma bola bem maciça, redondinha, né? Uma esfera perfeita. No entanto, ela é um pouco achatada nos polos, tá? Então, quando a gente olha assim, dá uma impressão de que ela é bem redondinha aos nossos olhos. Quando eles fizeram as medidas que viram, eles viram que elas são um pouquinho achatadas nos polos, tá? Mas é quase que inconcertível. Nós, olhando, não notamos, tá bem? Além disso, a superfície da Terra é irregular. Ou seja, ela não é lisinha, retinha. Porque a gente tem muitos planaltos, planícies, montanhas, vales, que faz com que ela seja toda irregular. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima página. Uma questão de ponto de vista. As fotografias, os desenhos e os mapas geralmente representam a Terra como um polo norte voltado para cima. Mas será que a Terra tem um lado de cima e um lado de baixo? O que você acha? No espaço sideral, não existe lado de cima e lado de baixo. Tá? Esquerda ou direita, norte, sul, leste ou oeste, tá? Essas foram referências criadas para nós que estamos aqui na Terra. Para a gente poder se localizar, tá bem? Mas lá no espaço sideral isso não existe. Tudo bem? Se tomarmos como referência a superfície da Terra, independente do lugar onde estivermos, o chão indico lado de baixo. E o céu no lado de cima. Assim, sempre haverá um chão sobre nossos pés e um céu acima de nossas cabeças. E não tem como cairmos da Terra? Você já observou que em qualquer lugar do planeta, tudo sempre cai em direção ao chão? Por que será que isso acontece? Então, aí a gente tem a imagem aqui, olha lá as pessoas. A bola, quando ele solta, ela cai aonde? No chão. Mas ele está aqui em cima. E a menina que está aqui embaixo? A bola também veio para o chão. E esse menino que está aqui? A menina que está aqui de ponta cabeça. A bola também veio para o chão. Ué, como que isso acontece? Será que você sabe? Vamos descobrir isso agora na próxima página. Olha lá. Uma força que age do centro da Terra, tá? Para o centro. Não importa onde você esteja, uma força sempre puxa você e todas as coisas em direção ao centro da Terra. Ou seja, para o chão, tá? Essa força é resultado da ação da gravidade terrestre e por isso chama-se de força da gravidade, tá? Ela independe, impede que as coisas escapem da Terra em direção ao espaço sideral. Então, a Terra tem a gravidade para manter tudo na Terra. Se não tivesse a gravidade, o nosso mar, a nossa Terra, tudo que está aqui, iria subir pelo espaço sideral, tá bem? A força da gravidade atua sobre as águas do oceano até sobre o ar. Sem ela, a água e o ar escapariam e iam todos embora, tá bem? No dia a dia, usamos o termo força para dizer que fizemos um esforço físico, por exemplo. Para os cientistas, força é um puxão, um empurrão, que precisa envolver pelo menos dois corpos, tá? A força pode fazer as coisas moverem, se mudarem de forma como quando você amassa uma latinha de refrigerante, tá bem? Olha lá em terra. As pessoas sempre notaram a ação da gravidade. A gente sempre percebe, porque se eu jogar, por exemplo, agora esse controle, ele vai cair no chão. Se eu tropeçar e cair, eu vou cair no chão. E se alguém lá no Polo Norte, que está lá acima de mim, tropeçar, ele também vai cair no chão, tá? Então, isso era um estudo que, desde muito tempo, as pessoas já tinham percebido que era assim, tudo que caía, caía ao chão, tá? Então, vamos lá. Isaac Newton foi o primeiro a notar essa ação da gravidade. Perdão. Todas as pessoas já notavam. No entanto, foi o inglês Isaac Newton, lá em 1643, 1727, tá? Que descreveu essa força. A gravidade atrai todos os corpos da Terra, incluindo aqueles próximos a ela no espaço, como a Lua. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a força de atração desse corpo para o centro da Terra. Então, até a Lua fica pertinho da Terra, porque ela é trazida pela força da gravidade, tá bem? É a força da gravidade que mantém a Lua e os astronautas da Estação Espacial Internacional girando em torno da Terra. Se essa força não estivesse, a Lua e a Estação Espacial precisariam ter um motor para manterem girando ao redor do nosso planeta. Olha que bacana, então, né? A Lua está girando em torno do nosso planeta, pertinho dele, por força da gravidade. Se a gente não tivesse essa força da gravidade, ela iria embora, tá? Então, a força da gravidade é o que atrai esses corpos todos para o centro da Terra. Por isso que tudo que cai, cai em direção ao centro da Terra, tá bem? E aí a gente tem aqui, ó, uma foto, né, de uma nave espacial, olha lá, ó. Estação Espacial Internacional girando em torno da Terra, tá? Ela gira em torno da Terra através da força da gravidade. Bacana, né? Já sabia tudo isso? Então, olha lá. Pega agora o seu caderno de atividade, o livro de atividade, e a gente vai fazer lá na página 53, a atividade 1. Lá na atividade 1, ele fala assim, ó. A Terra, juntamente com outros planetas, está localizada no Sistema Solar. Sobre o planeta Terra, sai-se o que se pede. Então, você tem aqui, ó, alguns planetas, né, do nosso Sistema Solar. Letra A. Observe a imagem dos planetas que compõem o Sistema Solar. Depois, encontra a Terra e circula. Pense isso aqui, ó. Qual é a Terra? Circula aí de lápis o que você acha que é a Terra. Letra B. Marque com X as afirmativas que contêm características da Terra. Então, pode ser mais que uma, tá bem? É uma estrela redonda? Apresenta porções de Terra e oceanos? É um planeta plano? Recebe luz e calor do Sol? É um planeta redondo? Então, você vai marcar as alternativas que têm características do nosso planeta. Combinado? E a gente vê na próxima aula. Beijo! 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 E aí